Música As cidades de Bastos e Pompeia participaram do lançamento do projeto Semear a Cuidar, que tem por objetivo levar informação sobre cuidados com a saúde, orientando as mulheres a realizar mamografias gratuitamente, além de oferecer apoio até o encaminhamento ao Sistema Único de Saúde, se necessário. Hoje nós, às 15 horas, lançamos aqui o Semear a Cuidar, que é um programa que nasceu dos encontros das mulheres das semeadoras, onde o cenário abraçou essa causa e a gente tem a doação de combos, que vai desde a mamografia até a inserção dessa mulher na rede CROSS, gratuitamente na rede privada e só é possível ser feita esse trabalho através dos sindicatos rurais. Então mostrando mais uma vez a importância do sindicato rural. No período da noite, foi apresentado na Fundação Chunjin Shimura a palestra Mulheres Descubram-se no Campo, ministrado por Juliana Farah. Hoje nós estamos fazendo aqui o Mulheres Descubram-se no Campo, que é o primeiro módulo dos eventos das semeadoras do agro, onde hoje aqui a gente traz a importância de resgatar a autoestima da mulher, os cinco pilares da inteligência emocional. Também trazemos linhas de créditos, onde a FAESP, o SENAR, o SEBRAE e os sindicatos rurais servem de ferramenta para que tenha taxas de juros diferenciadas nessas linhas de crédito. Então, e mostrando a importância do sindicato rural. Mostrando o leque de cursos que o SENAR tem através do sindicato rural e o SEBRAE também. Então é isso. É hoje trazer essas mulheres aqui para mostrar que os sindicatos rurais estão abertos para o produtor e a produtora rural. O evento contou com o apoio do Sindicato Rural de Pompeia. Meu primeiro evento eu assumi em outubro do ano passado. E é muito importante porque o espaço da mulher está aí para ser preenchido. E a gente tem que dar uma força e incentivar a mulher no campo. Porque eu sempre falo assim, o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, por isso que a gente fez um esforço para trazer esse curso e ser no primeiro e voltado para a mulher. Nós estamos aqui inaugurando com o novo presidente do sindicato, que é uma pessoa fantástica. Uma pessoa que está super aberta a estar abraçando o produtor e a produtora rural. Trazendo, mostrando a importância, levando os cursos do SENAR. Ele está muito feliz com o evento aqui hoje. Nós vamos reunir mais de 120 mulheres aqui nesse lugar fantástico. Então, gente, procure o Sindicato Rural de Pompeia. O Sindicato Rural tem muitos cursos gratuitos. Inclusive tem também agora essa parte do Promover na Saúde no Campo, que é a parte da prevenção. Logo mais a gente vai chegar com outras novidades aqui no município também. E procure o Sindicato para você participar dos próximos eventos das semeadoras do agro. E como estão as metas para 2024? As metas estão bem agressivas. Nós temos que fechar o ano com 90 encontros de semeadoras. Vamos fechar o semestre agora em junho com 40. Temos 60 municípios para atender com o Semeária Cuidar. Nós já estamos atendendo 30, então falta mais 30. E também esse ano nós lançamos o Encontro dos Jovens, onde nós temos uma meta para 15 eventos no Estado de São Paulo. E nós vamos estar aqui nessa região, acredito que o mês que vem, para também estar levando a importância do jovem, que eu falo que o jovem é o nosso futuro. Só para a gente finalizar, Juliana, e aqui também fazendo o lançamento e já o primeiro evento também do novo presidente do sindicato aqui de Pompéia. Exatamente. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema FAESP, SENAR, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colhe a paz. PPA. Conforto com segurança. Telecontrol. O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPO NET. Democratizando a LGPD. Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Univem. Conexão que transforma vidas. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. O aprendizado que faz brilhar. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. C&M Corretora de Seguros. Seguro só com corretor de seguros. ASSIM. Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierut Studio. Produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Centro Automotivo Porto Seguro.